What's up, galera? Tudo bem com vocês? Tchim, 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 responde! E pra mim, hoje tem mais um tchim, responde. Não faz isso, faz tempo, mas eu quero responder as suas dúvidas em inglês, qualquer dúvida sobre a vida, porque eu explico coisas que nem eu sei como explicar, tá bom? Primeira dúvida vem de Carlos Victor. Ele perguntou no Instagram a diferença entre bitch e bitch em comum. E também é aniversário dele, só parabéns, mano, tamo junto. O diferente é o som de vogal. Vocês têm o som de vogal de beach, que é praia, mas vocês não têm o som de bitch, que é uma palavra ofensiva pra mulher. Tem a ver com a posição de língua. Ah, caralho. E assim, quando é beach, é mais perto do céu da boca. Quando é bitch, é mais solto, mais longe do céu da boca. Eu não sei como falar isso, mas é mais solto. So, beach, bitch, bitch. Beach, bitch. É só soltar um pouco essa coisa e baixar um pouquinho a língua de céu. For bitch. É uma som que não existe. Como meu nome, Tim. E não é chin, é Tim. E também o shit and sheep. Uma amiga que era au pair nos Estados Unidos falou que o host mom dela falou Can you clean my shits? Mas na verdade ela falou Can you clean my sheets? Que é lençol. É importante perceber a diferença. Shit and sheep. Próxima vem de Ramande Alameira. Ela falou Bicicleta em inglês é bicycle. Sério? Sempre fala bike. Aprende assim na escola. É errado falar assim bike? Não. Bike é uma abreviação de bicicleta. De bicycle. Que é o mesmo jeito que moto é uma abreviação de motocicleta. Pode usar as duas. Bike talvez seja mais comum. Isso vem de Ellen Torres. Tim, por que você não põe traduções ou legenda em inglês para os gringos aprender alguma coisa com seus vídeos? Boa ideia. Mas dá muito trabalho. Mas eu acho que eu vou fazer alguns vlogs em Brasil. Assim eles podem aprender alguma coisa sobre o Brasil. Julio Barbosa. Tim, muito bom o seu canal. Obrigado. Eu não sei porque eu tenho muita dificuldade em pronunciar obviously. Algumas sete. É. O que eu acho que obviously ou a escrita confunda um pouquinho. Mas o B é bastante mudo. Obviously. Obviously. Sempre conta as sílabas. Obviously. For sílabas. Obviously. Só pratica. Isso vem de Val... Carlson. Isso vem de Valeria Plant. Tim. Gosto de Tim Maia? Claro. Tim Maia é o meu... Provavelmente é o meu cantador favorito em português. Ele tem um sol que... Não sabe. Que tal a operadora saiu latim? É. Não tenho nada contra. Eu acho que o nome é muito legal. Eu ouvi que estou sem sinal de tim. Cadê o sinal de tim. Mas eu não sei. Se eles me patrocinam eu vou gostar eles mais. Tá ligado? Você está escutando? O Santos. Onde tem essa coxinha? Coxinha que eu comi, acho. O lugar... Está na zona norte de São Paulo. É... Paneteria... Paneteria? Paneteria. Paneteria ZN. É muito bom. É muito bom. Vale a pena. De Fabiano Ferreira. Em qual rastro foi depois dessa coxinha? Não foi no rastro. Sou forte. Até sofri um pouco. Mas eu vou sobreviver. Estou forte. Mario Ricardo. Tim. Não vai embora não? Na verdade não quero voltar para casa. Eu vou ficar aqui em São Paulo mais um mês. Aqui a maioria do tempo é muito em São Paulo. E também vou dar aulas de inglês. Se você tem interesse em ter aulas comigo. Eu vou deixar meu e-mail pessoal em baixo. Você pode mandar e vou descartar mais sobre isso. Eu gosto desse jeito. É muito rápido. Muito fácil. Por favor manda mais perguntas assim. Eu tento responder. Eu tento ler todos os comentários. Por favor. Se inscreva. Me ajuda muito. Dá seu joinha. Compartilha em redes sociais. Eu sei que a maioria de vocês compartilha isso no Whatsapp. Compartilha aí. Muito obrigado pelos seus comentários. Me ajuda muito. Sabe? Eu talvez vou ter um novo encontro aqui em São Paulo. Obrigado. É nóis. Que voa. Valeu. Peace.